Tem certeza? Somos 4 contra 1. Eu gosto dessa vantagem. Antes de Jojo. Pós Jojo, só que calvo aos 20. Leão no cio. Bora brincar de 50 em 1 minuto. Faxineiros. Bingo da galinha. Se a galinha cagar no seu número, você vence. Balanceamento. Supercell. Riot Games. Um dos meus prints favoritos na internet. Caixas automáticos de agência Mirandópolis são arrombados. Caixa automático. Arrombado é você, parça. Acredite, são 4 filmes diferentes. E o mesmo rocha. Ninguém existe por um propósito. Ninguém pertence a algum lugar. Todo mundo vai morrer. Entre e tome uma cerveja. Por que tal online não me responde, Paulo? Ele já foi dormir. Sou eu, o cachorro. Obrigado pela fiança, Ronald. Eu não faço isso por você, Coringa. Faço isso pela mamãe. 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Perdi dois mil reais no jogo do bicho. Achei quatro mil reais na rua. Vou pagar meu tratamento. Tirando seu traje tecnológico, o que você tem? Uma namorada viva. Eita, bicho. Vocês podem usar o que quiserem para o meu casamento. Só que preto. Oi amor, cheguei. Ouvi você gritando na porta. Qual o tamanho da barata dessa vez? Hã? O fio. Amigo de 14 anos brincando de qualquer coisa. Ele é café com leite. Eu com oito anos, achando que isso era um cargo importante. Eu me perguntando por que fui fiar a pica no casulo. Um inseto que saiu do meu quarto. Enquanto isso, em Marte. Ernie fica nervoso por seus vizinhos furries. E diz que vai pegar sua escopeta para atirar neles. Enquanto Bert finge não ver, lendo seu rentão. Não, não. Você não pode usar uma escultura antiga para fazer o meme. Sim. Meu Deus, ferrou. Posso ver seu pau? Mas não tenho um. A depressão começa aí. Golpe de estado. Meu amigo, com sua última carta no uno. Eu, mais quatro, otário. Você está rindo? Um homem está devendo 2.558,68 centavos na Steam. E você está rindo? Minha mãe. Filho, se comporta. Eu. Odeio homem. Odeio todo tipo de homem. Afinal, você veio da cegonha, né, filha da pu? Saca só, Joposo do pai. Caraca, brabo. Mano, por que homem não geme? Tipo, a gente está lá no maior esforço, sabe? Rebolando para a cara e o cara não faz um rã. Tu olha para a cara dele e está exatamente assim. Caraca. Na última vez que eu gemi sincero, minha namorada me bateu na cara e me chamou de puti. Caraca, velho. Caraca, olha como é que ela sabe que eu estou aqui. Toda vez que meu vizinho viaja para longe, esse fantasma aparece na casa dele. Dono da festa pede para cada pessoa levar uma caixinha. O que o cara leva? Aqui ele pega no freezer para beber. Me recomenda a rentão de garotos deficientes. Meu Deus, cara. Que doentinho. Pode ser qualquer tipo de deficiência, mas eu me sinto com cadeira. Meu Deus. Vocês me dão nojo. Credo, cara. Meu Deus. Aí uma foto da rei chiquita aí para acalmar os nervos da garotada. Tudo nosso. Nada deles. Caraca, não adianta seus trouxas. Comi a pica, a pica no mi e sou um homem luz. Como é? Então tu botou a boca na pica? Hum. Matar vocês vai ser a melhor coisa que eu vou fazer hoje. Se você não responde minhas mensagens, eu... Os pais do meu melhor amigo. Você já faz parte da família, eu... Obrigado. O pai do meu melhor amigo. Vai no mercado comprar pão e refrigerante, eu... Já vou. A professora. Eu tenho 5 laranjas e 10 crianças. O que eu tenho que fazer para que todos tenham laranjas, eu... Suco. Quando eu vou na casa de alguém, me dão café com um pão só. Eu preciso demais. A corrida de porco no Minecraft não existe. É, eu acho que existe. Coloca o trigo na mão. Vacas. Vá. Ou, é só uma bistequinha. Falou comigo? Porco bombado. Muito obrigado pelo cofrinho. Vou guardar muito dinheiro nele. Carro dá para a manha passa. Falando que é 1 real. Eu. É, vou pegar meu real aqui agora. Imagina se desse para fazer uma família de dogs no Minecraft. Meu Deus, joguinho muito fofinho. Quando o diretor te chama para bater um papinho. É... Dá um pouco de medo. A comida desse lugar é segura mesmo? É sim, comia muito aqui. Quando eu era criança. Cinco minutos depois de comer. E você não tem saudade da escola? Eu na escola. Quando você sonha que está dentro de uma sala de aula e do nada fica pilado no sonho. Ai, meu Deus. Minecraft é só matemática básica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 2, 14. É lindo. Eu já estou olhando para isso há 5 horas. Realmente é algo muito lindo. Eu e meus amigos após minerar por uma hora. É isso aí, meu irmão. Estamos prontos para matar o Ender Dragon. Eu duvido você perceber. Sneak 100%. Isso é difícil de achar, hein? Real significado de ostentação. Não, 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 não. Sim. Mano, quem consegue fazer um beacon de Netherite? É muito difícil, cara. É muita ostentação. Eu e meus amigos após fazer nossa primeira farm de galinha. Uau. Os jogadores mais antigos vão entender. Jab Underline. Depois da atualização da caverna, precisamos disso. Aether. Temos que concordar que agora é bem mais bonito. Bloco de Nether, antigamente. Não, 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 não. Bloco de Nether agora. Sim. Mãe antivacina. Eu não vacinei meu filho. Ele está muito bem. O filho. Filler de Steve. Existe dois tipos de jogadores de Minecraft. Eu pisco. Eu cavalo no Minecraft. Adiós. Meu cachorro perde 0,001 de vida. Eu. Villagers antes. Villagers agora. É um lixo, só que de ouro. Agora me percebendo você subir três blocos de altura ao lado dele. Putz. Estou gostando disso aí não, hein. Eu acho que vai dar ruim. Tal do Erobrino. Erobrine 2010. Erobrine 2020. Eu. Instalo cheaters e 100 mods no meu Minecraft. Meu PC. Adeus. Eu. Mãe, podemos ter um Iron Golee em casa? Mãe. Nós já temos um em casa. O Iron Golee que temos em casa.